Oi meus amores, vamos lá para mais um dia de aula, isso mesmo. Hoje nós iremos começar a nossa aula, né? Muito bem, assim, muito disposto, ótimo. Então, vamos lá para o nosso combinado? Procure um alcalo aí bem sossegado, tranquilo na casa de vocês. Encontraram? Ótimo. Agora, vamos pegar o nosso material? O livro de matemática, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Vamos lá. Então, agora que vocês já estão com o livro de matemática em mãos, abram aí na página 74. Vou pegar o meu também. Abriram? Ótimo. O que é que vocês estão vendo aí, olha? Ideia de ângulos, giros. Isso mesmo, ideias de ângulos, giros. É o que nós iremos ver hoje, certo? Vocês podem estar aí agora perguntando. O que será ideia de ângulos, giros? Vamos aqui, nessa partezinha aqui do livro de vocês. Tem assim, um giro da ideia de uma figura geométrica, chamada ângulo. Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo associado a ele. Então, eu já sei que quanto maior for o meu giro, maior será a abertura do meu ângulo. Ainda não entendi, professora. Ótimo. Eu irei utilizar para vocês o meu corpo para dar um giro e poder explicar para vocês. Um giro inteiro, um giro de meia volta e um giro de um quarto de volta. Isso. E eu posso dar esse giro tanto para a esquerda quanto para a direita, certo? Não importa a direção. O que importa é se eu vou completar o meu giro inteiro, se eu vou dar só meia volta ou um quarto de volta. Vamos lá? Agora, eu estou com frente para vocês. Eu irei dar um giro inteiro. Olha, eu estou aqui e irei dar um giro inteiro. Girei, voltei. Então, eu acabei de dar um giro inteiro. Entenderam até aí? Isso. Agora, eu irei dar para vocês um giro de meia volta. Isso mesmo que vocês entenderam. Um giro de meia volta. Como assim, professora? Se eu giro inteiro, eu fui e girei e voltei para vocês. O de meia volta, eu irei só até o quadro. Irei fazer a metade do meu giro inteiro. Certo? Vamos lá? Olha, prestem bastante atenção. Estou dando o giro de meia volta. Certo? Entenderam como é o giro de meia volta? Isso. Agora, eu irei dar para vocês um giro de um quarto de volta. Isso. Um quarto de volta. Isso. Um quarto de volta é a metade da minha volta e meia. Eu não dei um giro inteiro. Entenderam, né? Depois, eu dei a metade de um giro. E agora, eu vou dar a metade da metade desse giro. Que vai ser um quarto de volta. Eu estou aqui com frente a vocês. E só irei até aqui e irei voltar para vocês novamente. Ainda não entenderam? Esperem aí que vocês irão entender. Prestem bastante atenção aqui. Estão vendo? Essa menina aqui, ela deu já. O nome dela, vamos colocar de Romente. Professora Romente. Eu estou aqui e dei esse giro todinho aqui. Foi o que eu acabei de fazer para vocês. Olha. E parei novamente olhando para vocês. Certo? Vou colocar aqui. Depois, eu falei para vocês que eu dei um giro de meia volta. Eu estava aqui com frente a vocês. E dei um giro de meia volta. Viram? Agora entenderam como é um giro de meia volta? Ótimo! E aí, eu fui e falei para vocês também que eu tinha dado um giro de um quarto de volta. Olhem. Aqui é um giro inteiro. Aqui é um giro inteiro. Depois, eu dei um giro de meia volta. E agora eu estou dando de um quarto de volta. Estão vendo? É a metade do meu giro de metade. Uma metade da minha metade. Olha aqui. Aqui é a minha meia volta toda. E aqui é a metade da minha meia volta. Que se torna um giro. Um quarto de um giro. Certo? Então, eu tenho certeza que agora, observando as figuras, vocês entenderam melhor. E irão poder fazer com o corpo de vocês. O que eu acabei de fazer com o meu. Ensinando para a mamãe e para o papai. Um giro inteiro. Um giro meia volta. E um giro de um quarto de volta. Certo? Até aí. Está tudo bem? Ótimo! Então, vamos continuar. Agora, que eu já sei o que é o giro. Eu quero entender o que é o ângulo. O que foi que ele falou? Que a ideia, não foi isso que ele disse aqui? Que a ideia de um giro. A ideia de uma figura, é um giro da ideia de uma figura geométrica chamada ângulo. Que quanto maior for o meu giro, maior será a minha abertura do ângulo. Isso mesmo! Como assim, professora? Preste atenção aqui. Aqui ela deu a metade de um giro. Olha a abertura do ângulo. Ela é grande ou não? Isso mesmo! Ela é em relação a um quarto da minha volta. Olha! Quem será o maior? A minha metade do meu giro ou o quarto do meu giro? Hein? Respondam aí. Isso mesmo! O meu ângulo maior é a metade do meu giro. Um giro pela metade. Do que um quarto do meu giro. Porque quanto maior for o meu giro, maior será a abertura do meu ângulo. Olha aqui como o meu ângulo é pequenininho. Olha aqui como o meu ângulo é enorme. Certo? Deram para entender aí a abertura do ângulo. Que quanto maior for o giro, maior será a sua abertura. Hum! E aonde, professora, eu posso encontrar meu ângulo? Eu trouxe aqui para vocês alguns objetos e irei mostrar para vocês. Olha! Eu tenho aqui, prestem achando atenção, esse relógio. Ele está sem o quê? Hum! Isso mesmo! Sem o meu ponteiro. Vou colocar ele aqui. E eu também tenho esse outro relógio, que também está sem o meu ponteiro. Certo? Eu irei formar os meus ângulos, dando os meus giros. Porque vocês sabem que o meu ponteiro do relógio, ele gira para poder marcar as horas. Correto? Então, nesse primeiro relógio aqui, eu irei marcar três horas. Vocês sabem que o meu ponteiro menor indica a hora, não é isso? O meu horário. E o meu ponteiro maior indica os minutos. Como eu disse que irei marcar para vocês três horas, meu relógio ficará dessa maneira aqui. Olha! Já coloquei os ponteiros do meu relógio. Sim, professora, você colocou. Mas, e cadê o ângulo? Olha aqui o ângulo. Meu relógio está girando até as três horas, o meu ponteiro. Então, o meu ângulo está aqui. Preste bastante atenção nessas imagens que eu estou fazendo. Certo? Agora, nesse outro relógio aqui, eu irei marcar seis horas. Então, irei colocar meu ponteiro aqui, seis horas, um doze, que é o horário lá. E o meu menor aqui, que é o meu horário. Eu tenho seis horas. Professora, e agora? Cadê o meu ângulo? Meu ângulo aqui, olha. Certo? Quem é o maior? É o relógio que marca três horas ou o relógio que marca seis horas? Hein? Observe aí. Ah, isso mesmo. O relógio que marca seis horas, porque a volta foi maior. Quanto maior, maior a abertura do meu ângulo. Três horas é menor do que seis horas. Então, o meu ângulo, a abertura foi menor. Até aí, entenderam? Ótimo! Ah, e agora? Eu também trouxe esse objeto aqui. Que é o quê? Uma escada. Sim, professora. O que é que tem a escada? Eu trouxe a escada para mostrar para vocês que ela também tem um ângulo. Olha aqui, olha. A abertura da escada, eu formo o ângulo também. Eu também posso formar o ângulo pegando a tesoura da mamãe, olha aqui, certo? Eu também tenho um ângulo. Aqui, olha. Formo o ângulo. Aqui eu formo outro ângulo. Aqui eu formo outro. E aqui também. Entenderam como é o ângulo? São os encontros que eu posso fazer. Se eu entro no meu quarto, como tem aí na página 75, ele mostrou para a gente algumas imagens. Olha aqui, o quadro da escola de vocês, né? Tem aqui o ângulo, olha. Certo? A tesoura, como a professora mostrou também, tem um ângulo. O menino andando aqui de skate. Aqui, olha, numa régua, na casa, na parede de uma casa. Aqui o canto do quarto e o ponteiro do meu relógio. Todos eles estão marcando os ângulos, certo? Entenderam? Ótimo, tenho certeza que sim. Mas a aula não acaba por aqui, não. Vocês hoje irão ter uma tarefa, que não é nada difícil. Vocês irão recortar de revistas ou em cadernos, livros que não sejam mais utilizados. Antes, pergunte à mamãe ou ao papai, se pode. Irão recortar de objetos que possam dar giros. Que possam dar giros, professora? Sim, a porta tem um movimento de abrir, fechar, dando giro. Pode ser que não dê um giro inteiro, mas está fazendo o movimento do giro. No abrir e fechar. O ponteiro, né? Do relógio, que eu acabei de explicar. Vamos lá também. Hum, a bailarina que dança dando o quê? Giros. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Ou vocês podem recortar, ou vocês podem desenhar figuras, objetos, que tenham esse movimento do giro. E depois que vocês encontrarem eles, ou desenhando, ou recortando, vocês irão encontrar os ângulos como eu fiz. Na tesoura, no relógio, na escada. Certo? Combinado assim? Isso mesmo. Então, caso não consigam, não tem problema. Quando a professora de vocês voltar, quando vocês voltarem para a sala de aula, ela irá explicar para vocês novamente. E vocês irão entender mais ainda. E irão tirar todas as dúvidas, caso tenham ficado. Certo? Então, nossa aula hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Beijos, meus amores. Tchau! Tchau, 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 tchau!